Música Olá telespectadores, bem-vindo ao programa Mundo Teto. Há-nos bem-vindo, e o programa da Né, AMI, se oferece a Baita Boutzira, informações importantes com o Mundo, que acontece durante a semana Né. Eita é a primeira notícia. Música Alemanha investe em EuroToken Atos Ida para equipamento militar no quase 100% do seu produto interno bruto para a parte da defesa. Música O conselheiro alemão anunciou que a Alemanha se aloca em EuroToken Atos Ida onde ralo completo o equipamento de Força Armada no seu ralo investimento anual mais de porcento do seu produto interno bruto. Liu-se o discurso e a Câmara Baixa, Banda Stagniuim, se são extraordinárias, onde a análise da situação em Ucrânia, a fã em moço invasão russa nação rússia, Olaf Skos salienta, precisa exército, não é eficiente, não geração, não é avançado, não é, pela proteção nação russa, qualquer ameaça, não é macaneça o presidente rússia, Vladimir Putin, ralo agora. Conselheiro Nemosa Teten, da agência França Prescatac, valor investimento, da parte da defesa Botliu, Ida nebe organização Tratado Atlântico Norte, Husum. Segundo informação, Rússia Autoridade Kyiv-Katac, causa-se a Rússia lança ofensiva militar para a Ucrânia, nebe composto-se forças terrestres, no bombardeio civil, no ema rígão Ida Resin, mas retancane que é território ucraniano, halos de dano ucraniano, rígão Tolo Nulu Resin, desloca para a Polônia, Hungária, Moldóvia, no selo que vai a Romênia. Além de ne, presidente rússia, Vladimir Putin, até tem operação militar especial para a Ucrânia, objetivo a desmilitarizar nação vizinho, também é nessa maneira única Ida, Rússia Rússia, onde defende Kremlin, mas ofensiva, que ele acontece a qualquer momento, vai ir a Ucrânia contra a operação militar. Força Militar Rússia, domina Iha-Karkiv, nebehanê-san, cidade-bode da rua, Rússia-Ucrânia. Força Ejército Ucraniano, atentando, tropa aerotransportada, Rússia, desembarca o ano e a cidade-bode da rua, Ucrânia, Karkiv, no força ucraniano, na fato de esforço, luta contra a militar Rússia, onde mantém capital nação Kiv, ato la belemono, barrusina liman. Tira informação nebehetan, Rússia agência, France Press, Katak, tropa aerotransportada, Rússia, domina o ano e a cidade-Karkiv, onde hala o ataque da edifício governo, hospital, apartamento, no destrói roto população Sirene-Hela-Fatim. Segundo informação, o autor da Rússia, Kiv, Katak, causa o si Rússia lança ofensiva militar para a Ucrânia, nebecom posta o si força terrestre no bombardear a infraestrutura e a cidade-Laran, onde hala mate em atos tolu ressin, inclui cidadão civil no ema rio nida ressin maghetan kanek e a território ucraniano, hala cidadão ucraniano rio nulo ressin deslocado para Polônia, Hungária, Moldovia, no selo para a Romênia. Além de ne, presidente russo, Vladimir Putin, ateten, operação militar especial para a Ucrânia, o objetivo é desmilitarizar a nação vizinha, tamba ne, a nessa maneira única e da Rússia-Rússia, onde defende o Kremlin, mas ofensiva, que ele acontece e a qualquer momento, o enriu a Ucrânia contra a operação militar reférem. Ataque reférem, retan condena Macassos e comunidade internacional, no ralo governo, Rússia-Sambara, convoca reunião emergência, inclui a Organização Tratado Atlântico-Norte, União Europeia, no Conselho de Segurança ONU, onde aprova sanção ne, a sura rússia. Rafaim, acontece bombardamento rússia militar rússia e a cidade Donetsk, população espera conflito ne, bem-lhe termina la laje. Apartamento Syria e a cidade Donetsk, Ucrânia, ne, controla rússia separatista pro-rússia, retan sono no bomba rússia militar rússia e a segunda semana relacional acontecimento refere agência estatal rússia rússia no poste informa a quase maté total i, a bairro Syria rússia cidades Donetsk. Além de morador Syria observa se sancir ne, bejetan estragos causa bombardamento cimitar rússia no hetan maté is ida latan hela estrada ninin tak ade to suratahan maté is refere rússia tropa rússia. I, parte minister defesa rússia Teten hússi parte west Donetsk forza rússia domina cidades Berdyansk en er rodar na região Zaporizhia Ucrânia Inclui área utiliza reaktor nukleir Zaporizhia Militar rússia ataque sidad de bord da ruwak ucrânia Karkiv Hody Hamate emas anul rezing Equipa resgate ucrânia hot rússia evacua sidad dão hirak ne, se vítima de bombardamento cimitar rússia e sidad de bord da ruwak ucrânia Karkiv ne, situa basic fronteira rússia Ter número mate nube equipa retan durante a avicação hamoto cidão na insano no ronulo selo ketan canek número refere sidad klos tamba sidad kate ne, claro total em mahir makmate may be equipa resgate esforço hodibuk turna fatin vítima hirak ne, sidad khetan relacione a invasão nube realiza rússia rússia contra ucrânia presidente ucraniano volodymyr zelenski denuncia ne, hanes en crime de guerra may ver rússia nega palavra invasão tamba sira hala operação militar iha área ucrânia tir informação rússia kiev katak durante ofensiva militar rússia e ucrânia reforça terrestre na bombardea cidade barack ucrânia hamate on sida civil at o seliman nul resim inclui lebar kik siram além dine presidente rússia vladimir putin afirma operação militar especial iha ucrânia o objetivo é desmilitarizar nação vizinho tamba nessa maneira única ida rússia rússia mas o ataque refere a condena macaz rússia comunidade internacional união europeia nos estados unidos américa papa francisco agradece a nação polônia na ajuda para ucranianos ira durante realizada audiência geral vaticano papa francisco agradece a nação polônia para apoio para ucraniano nos refugiados ucranianos saí rússia ucrania tamba tal invasão agressiva rússia 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 nação sira macanes nação primeiro para apoio para ucrania loca fronteira loca sire nifuan loca sire niodamata numa rodíssimo para ucraniano rússia vizinho rússia polônia oferece roto saí da macsira iha atuné refugiado mos belamores rodigno hanessa no sira mas que ia situação dramática nhe laran ter acordo rússia alto comisariado das nações unidas para os refugiados quase a população bese criou atos rito macalai saí rússia ucrania durante mostro invasão rússia ucrania no metade rússia população ucraniano mac desloca ona polônia papa mos teten agora cristão católica tamo na tempo quaresma tambane nhe russo emahoto zizung no hal oração macas atubele trava fun ucrânia havain reta invasão rússia segundo informação rússia autoridade kiv katak causa rússia lança ofensiva militar para ucrânia nebe composta os forças terrestres no bombardear infraestrutura e acidade laran rússia mata em cidadão civil no ema rihun ida recin makhet ankanek e território ucraniano alo cidadão ucraniano rihun tolo nulo recin deslocado para polônia hungária moldovia no selug baira roménia além de ne presidente rússia vladimir putin hateten operação militar especial para ucrânia objetivo ato desmilitariza nação vizinho tambaneja nessa maneira única ida rússia rússia onde defende kremlin mavia ofensiva bela acontece e a qualquer momento o engira ucrânia contra a operação militar refere ataca refere retan condena makasus e comunidade internacional no ralo governo russina sam barak convoca reunião emergência inclui organização tratado atlântico norte união europeia no conselho segurança ONU onde aprova sanção nebet rússia primeiro ministro reino unido nuclear russianian nessa interferência primeiro ministro britânico boris johnson e domingo ne apela presidente vladimir putin a total força nuclear russianian e alerta nebemáximo quando a ação distração russa realidade nebemoso e ucrânia putin e domingo ne for ordem para militar sira at coloca força de suan russianian referência ba unidade sire nebemáximo cita declaração agressiva o seu líder nato no sanção econômico contra moscow johnson nebemá visita ba igreja ucrânia e londres louva uma ucrânia sira tamba contra o resistência nebemá rá cliu fale os kremli ne oferece rássai dama que acontece a continente europeia nem a catástrofe absoluta no presidente putin decide funo contra a pova ucrânia nem moço misira incalculável violência noteiros ba população inocente sira se karek ni hakara kapara hakiduk bakotuk no halal negociação nem notícia de aktebas hau iha dúvidas hakarak atu hatou tu agora laia buat ida makhau haré russi ni halalok nebemá tudu ro sin sério mabé senonê itena fatin ten que bukadá no oen no boat nebemá precisa acontecer makh ten que dada fila fale makh na funo nyan russi ucrânia if he has a proposal to to negotiate and withdraw then all the better president ucrânia volodymyr zelensky anuncia autor de russi par ter ua conflito nyan se a sorumalu e a fatin ida e a fronteira bielorússia primeiro russi russi provoca invasão o escala bot e ucrânia se manakotuk não se realiza sem precondição primeiro ministro atetem se dúvida a sinceridade putin nyan o negoci são ucrânia maibene concorda kata dar hot tenk koko atun ne belakotu conflito nem russi halo atake bat torre televisão e kiev rode entrompe transmissão ministro interior ucraniano anuncia russi ataca torre televisão e a capital kiev ucrânia objetivo at interrompe transmissão roto e canal ucrânia ronunê ucrânia anuncia labela acessa para qualquer informação ministro interior nyan mosatetem invasão nebe acontece durante lorong nen russi militar russi 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 ucrânia consegue atingir torre nebe localiza basic memória importante bombardeamento batorre televisão ucrânia durante tempo indeterminado canal roto se da ucrania nesse babain mas sistema segurança permite canal televisivo balão onde estabelece emissão importante nebe acontece e rai laran torre televisão nebe militar russi russi localiza e rai barbi yar fat nebe grupo nazis orro judeus rio tolo nulo durante lorong ruan laran e atina riunida atusia hat nulo sin ida tambane considera hanes enfat memória importante União europeia avança rodihalo proteção temporária bablo europeu nação membro russi união europeia expressa ne apoio ativação diretiva ronune permite rodihalo proteção temporária bablo europeu nova ucraniano neberlai saia russi invasão rússia final russi conselho extraordinário ministro assuntos internos presidência francesa conselho russi união europeia anuncia maioria russi estado membro manifesta sirne apoio bablo comunitária ou de ralo proteção temporária bablo europeu ligado ao questão refere comissário assuntos internos europeu iva johansson garantia catac proposta legislativa conabativa são diretiva preparada na nossa ralo discussão e reunião ministro interior além da portugal considera ativação diretiva na lei nacional ou de ordenamento jurídico interno veículo militar rusia rá no a hihang e cidade buxia ucrânia ter vidro nebe agência reuters reta no sifat e acontecimento veículo militar rusia nebe a hihang no balon sesuar hela forma e estrada e cidade buxia ucrânia além de ne vide nebe atudo húsi conselho cidade buxia anatoli federo rukatak veículo nebe raho no aihang ne húsi militar rusia tamo militar ucraniano la utiliza veículo e cidad laran húdi halo ataque contra forza rusia conselho ministro interior ucrania anton hereschenko hateten combate entre forza militar rusia ucrania se continua e cidad buxia tam objetivos rusia combate refer a carga avança torre direção capital kiev o de captura presidente ucrania volodymyr zelensky japão ramono sanção barrusia bania san ucrania primeiro ministro fulmio kashida e a quarta semana ne hateten japão ramono san san barrusia bania san ucrania no considera moscow nem movimento anessan violação a soberania ucrania no direito internacional enquanto e a terça semana ne na san ocidental ramono san san fom banco sira no elite rusia depois de moscow haruka tropa sira barrigão ne bese para an rússia parte leste ucrânia kashida afirma se são rússia japão inclui proibido emissão no titular rússia e japão no congelas bens individual rússianian no ha menos restrição viagem bar japão japão e reserva petróleo no gás natural ne be suficiente ne bese la foi impacto significativo no fornecimento energia e a para empresa no família relação entre japão com moscow most forma rússia na dependência da rússia na necessidade energética e rússia fornece carvão térmico por cento sr. rússia japão jr. biden assina ordem de proibir atividade econômica e a região rebelde rússia ucrânia leste segundo informação rússia casavranca katak presidente estados unidos américa joe biden assina ordem executiva onde proibir comércio no investimento entre américa a região separatista rebelde luján soudanets rússia ucrânia leste partene bem a presidente rússia vladimir putin assina decreto onde reconhece no da região independente rússia rússia ordem executiva refere inclui previsão para investimento fongos americano para a região separatista e o setor saí de a importação direita no indireita para estados nos américa não bloqueia totalmente apoio serviço tecnologia e a região separatista rebeldez desastre natural nebe acontece e a cidade rurais bolívia destrói escola idra no uma rua e a terça semana acontece o dambot e los yungas bolívia o raimono o destrói escola idra no uma rua onde o equipo resgate na população local luta buca sobre vivente siram turma de local serviço resgate preocupa buca ela professor idra nebe lacon o dambot inundação e anação andes durante semana hirak no deslizamento rai acontece e departamento tariza sub bolívia onde hamate mais ou menos emana em hat no emana rua nulo resgincelo torras ne sida o retan autoridade bolívia rala na visita e arre refere onde avalia estrago siram no entrega azuros toneladas em tolo para residente siram e be afetado serviço nacional meteorologia no hidrologia bolívia nian alerta laranja departamento nian ho previsão katak udang senefating continuam rusia no ukrania hu funu iha kinta verane asesor gabinete presidencial hateten iha kinta semanane soldat ukrania luta suru forza rusia iha sirena fronteira laran tomak nuni akontese fun makas ir rizion sumi karkiv kerson odessa no aeroporto militar ida besi kiev forza ukrania envolve contra militar rusia iha strada besi karkiv sida de segundo ukranian alende ne em haré sinal husia tanque nebe sunu no tropa sir nebe mate jetan fier husia russia ha fein combate diminui iha kintakalan combate acontece hikas fali ho esplosão nebe ilumina saetola lehan ia aria karkiv hongkong lança passaporte vacina covid-19 hongkong lança passaporte vacina iha kintanê hodi exizi ba sir nebe ho idade san lures nrua baleteng tenki iha zap covid-19 niang no loke dalamba traballador sina sir hodi fo ajuda controla agravamento sur tu nebe acontece residente sir agora retang mandato ato hatudo sir ne registro vacina rode acesso ba fatin hotu inclui supermercado loza no restaurante sir incovenência bot ida ea cidade nebe halo ligação rode forma centro sir baje la fatin no edifício população local hateten labelle politiza vacina fong ne anessan la foling no estranho problema se lukmos hatutan tan katak hongkong temki muda ninia estrategia dinamica zero covid 19 nebe atuh hanessan hosina no aprende atum risramutu co covid 19 alende ne autoridade sir mos reta restrição macax ea cidade nebe ea ona regra rigoroso liu ea mundo no comunidade sir temki usa máscara baes cede odamata rotu no laia licença atua sae russi siranean manifestante atos resim guia madrid realiza protesta contra invenção ucraniana iha sesta semana manifestante sir iha madrid realiza protesta contra invasão rusia ba ucranian em atos resim maka liber malu ea centros cidade pra sasol hodifot e saia pamfleto sirane beha kere colifuan hapara putin for paz no liberdade ba ucranian moradores madrid hamutu com comendade ucrânia iha capital espanha exige atua para funum alende ne manifestante sir moza killer slogante contra nato wengira sir expressa sir in resi song ba organização nebedeit maki haligas sa militar siram a foi nhe ma sanul resi inclui ator vencedor oscar zavier barden hala protesta contra inclusão moscow embaixada rússia neuen e madrid tribunal argentina inicia julgamento babispo nebe acusado comete abuso sexual e a segunda semana ne começa la o julgamento babispo católico romano idan nebe acusado comete abuso sexual rassur joven e a norte argentina relación o crime sir nebe acomete rússia clérgico com a sacerdote siram e a passado papa francisco ex arcebispo buenos aires no primeiro pontífice américa latino nian rússia desculpa no promete atu acuto abuso sexual nebe comete rússia sacerdote siram gustavo gustavo janseta retan acusação banheir serviço ane sen bispo orang nian e a província norte salta nebe parte balong mayoria católica bispo gustavo janseta halabuso sexual abuso de poder no majestão financeira e seminário orang advogado janseta lakói ratão con abapedido comentário mas vietina ringua sanus vaticano id ratetan bispo se coopera o procedimento legal siram ou de restaura ninha reputação ba assessore imprensa promotor nian funcionário id ratetan julgamento bazanceta se continua falha e semane id danielaran inclui testemunha coazaná em sanus lima na possibilidade se halau e halor segunda feira habitante siria e a cidade ucrânia buka fatem seguro e igreja igreja católica e a kiev ucrânia saiu mamahon balabarik na indro nulure singhito no inansira tamba residente siria continua buka segurança russi invasão rússia nebe mak aumenta padre palotino ida publica vídeo ida e a mídia social russi bainaka igreja nian nebe hatudu família sirah libur malu iray okos nebe haleu russi mobiliari uai no sasam pesoal nebe minimu truski selok ne traba truski selok mousatudu labarik sirah tais ropa no halimari igreja larang bain hira emabod sirah hadia fatin tobanyang nebe prepara hokul saung iher eleten padre palotino hatetem bariuters agradece ba umamahone tamba ta sirah ihane no oras nedodam prepara basira montante nebe suficient russi bat roto nebe sira precisa no nemos igreja se oferece fatin ba abrigo temporário ba emaliman lulu no labarik ruanulu resen hitu nebe mak oras ne bu russi russi continua a avançar e a Ucrânia vai encher a negociação se pendente. Força Rússia continua a avançar para a Ucrânia e domingo, né? Também a negociação bilateral na BNH se pendente, né? Porto-voz do Ministério da Defesa Igor Konashenko fatetem, Força Armada Rússia destruiu a nossa infraestrutura militar ucrânia, né? Hamutuk Atushya, Ritursin Lima, desde o início da operação NEM. A Ucrânia continua a avançar a Ucrânia na infraestrutura militar e a Sabruné, onde usa Mises Cruzeiro, lançado suciando notácio, no Konashenko fatetem, militar Rússia, futimidade roto, onde garante segurança para a população civil. Força Armada Rússia mos bloqueia roto se dar Kerso no Berdyansk e a parte sul-Ucrânia. Nihatutan, total membro militar ucrânia atosat Ritursin Ida makhetandetação no Seharuka bafsirenfamilha hafoi empapelado Servis Unian. Ter Ministério, tropa Rússia Lungansk avança toona quilometro Ritursin Ien no captura knua-sira Rússia Skastia no Morotovu enquanto tropa Sira-Rússia Donetsk avança toona quilometro Sanulo Ritursin Ien Frentim. Leuce Média Local Ministro Mous afirma Força Aérea Rússianian Proteja Central Elétrica Senorbil Hamutu com a Guarda Nacional Ucrânia Presidente Ucrânia Volodymyr Zelensky Ia Domingo Luba Leuce Média Social Kulia Ucrânia concorda aturralo conversação Rússia Ia Bielorússia Ucraniana na fronteira Besikmota Eufrates Acordo aturralo conversação ne retam onadalan durante o telefone ida entre Zelensky ao Presidente Bielorússia Alexander Lukashenko Zelensky rejeita a Rússia ne oferece aturralo negociação Ia Bielorússia no Ia Tempo Badak ni ralo discurso Ia Viroida ne beforçai konabá ni a canal telegram hafoin delegação Kremlin forçai katak toona Ia Bielorússia no sei pronto aturruo negociação Ia Ucrânia Ia Cidade Gomel Manifestantes Ia realiza protesta Ia Kanada who supash Ia Ucrânia Ia Domingo Ia Marihun Maklautira Strada Ninin Ia Toronto ho diazizi dame Ia Ucrânia no denuncia invasão Rússia e a nação Nem Manifestantes Sira fotisai bandeira no Hananu o anjira Sira rona discurso no Marsa Twardalan protesto na idadeit Rússia emabar nebehalau e halor no Domingo Nem Entretanto funcionário general Sira Rússia Força Armada Ucrânia Nian descreve Tempo Tempo Sussar Militar Sira no Hateten Tropa Rússia continua lau e a direção roto Rússia publicação Facebook actuir Membro Força Defesa e a base área militar Vasyl Kiev e a parte sudeste de Kiev contra ataque artilária no ataque rússia Conselho Segurança Nações Unidas Nian se assor o malo fale e a segunda né ou de orientação quando a necessidade humanitária povo civil Nian e a Ucrânia no né se saia nessa reunião Conselho da Lima e a Ucrânia e a semana Icosnen Delegação Ucrânia no Rússia e Belorússia rodihalo negociação Delegação Rússia a Ucrânia ráu negociação e a fronteira Belorússia e a segunda semana né enquanto Rússia rassou limitação quando isolamento econômico durante Lorong Hat rá foi invasão Rússia ba Ucrânia Gabinete Presidente Ucrânia até negociação ráu objetivo atua paralela es funo no dada fila vale força rússia cira Rússia ferliu negociação né no Kremlin receita atulaco e foco comentário quando objetivo Moscou nhan depois Vladimir Putin falar da unidade arma nuclear rússia e a domingo né negociação né realiza fronteira muito forte aliado rússia Belorússia né Bessai hanessan lançamento plataforma ba militar invasor rússian né kombatente ucrania luta que mantém cidade Kiev rússia rússia que invadam a cidade toda a Ucrânia, ao final da capital de Kiev, da defesa da Ucrânia. Armas de Benatón lança contra a residencia ocidental pela invasão da Rússia na Sábado. Agora, a luta contra a capital de Kiev na cidade de Serseluk na cidade de Larentoma. Além disso, aconteceu o tiro malu na intensidade. A razão de tiro na explosão na cidade de Larenta na cidade de Larenta, na reunião da Ucrânia na protesta que derrubou o governo para Moscou. A Rússia formou uma linha de ataque na cidade de Tolo, na cidade de Kiev, na norte de Kharkiv, na nordeste de Kherson e sul na tropa Ucrânia luta que mantém a cidade de Tolo. Funcionou se a fazer continua. No jornal Ucrânia Pravda, relata que combateu na metro atosado na Praça Maidan, no centro de Kiev. A Ucrânia emagou-tunha com a fazer proteção anti-airos, forma tutir malu. E a máquina bancária não não tem necessidade básica para a cidade de Serseluk. Segunda ronda negociação da Rússia na Ucrânia, se realiza na fronteira da Rússia na Ucrânia. Fonte Televisão Central Sinanian, e a terceira relata, próxima segunda ronda negociação da Rússia na Ucrânia, se continua, e a quarta semana, e a região Brest, da Rússia, na fronteira da Polônia. E se vos crescente estudioso politico da Rússia na Rússia, da Rússia na Ucrânia, necessidade de fazer negociação da Rússia na Rússia na Rússia na Ucrânia, e a terceira relata, o quilômetro alto da Rússia na Ucrânia. Fonte Nemosatuta, início horário prevê-o na quarta semana, no negociação se realiza participante Rússia na Rússia na Ucrânia. No, предварительно, переговоры пройдут завтра. Surmutu da Rússia na Ucrânia, prevista ona, e a quarta semana, e a fronteira da Rússia. Polônia na delegação da Rússia na Ucrânia, se vai fazer negociação da Rússia na 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 Rússia. Na Rússia 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 na Oba as partes e as conversas de ambos os lados. Estudios políticos de Bielorussia observaram que as partidas não envolvem a negociação, mas também não envolvem a nossa nação ocidental. A primeira fase de negociação é que a gente não conseguiu. A segunda fase é que a região GOMEL, Bielorussia, não foi necessária para a sua clara. A terceira semana, a unidade de tropa pro-Rusia, a patrulhamento que controla o separatista Maikola Vika e a região Donetsk, que a invasão da Ucrânia continua. A primeira fase é que a gente não conseguiu controlar o separatista Maikola Vika e a região. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A luta, a gente não conseguiu. A gente não participou durante a libertação metalista na Ucrânia. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu. Se eleva o primeiro lugar, se eleva o primeiro lugar, se eleva com a Ligação do Rosyla, se eleva o primeiro lugar, e eleva o primeiro lugar. O primeiro lugar, o primeiro lugar, que nos salvaram a gente. O Ministro Defesa Rússia, Sr. Soigo, é a Kremlin que se prisioneira pela operação militar de Ucrânia, que deve atingir o objetivo de iraquém. O Ministro Defesa Rússia, o objetivo de Moscou, que não sejam os apetidos dos armazes, que se ameaça de criar os partidos dos Estados Unidos de Rússia que ocupa território de Ucrânia. Rússia bolinha ação e a Ucrânia que se aposentou operação especial, que se ativate em um lugar ou ocupado território, ou seja, estraga na capacidade militar vizinho-seulninho, e a captura para que se considerassem nasionalistas perigosos. Invasão de Rússia que se lançou nação de uma semana que estava, que se alcança objetiva, que se pudessem ter. O momento principal será desde a Rússia, o União do Assalto e a Ucrânia. O momento principal será desde a Rússia, o União do Assalto e 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 o União do Assalto. O momento principal será desde a Rússia, o União do Assalto e 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 o União do Kiv, cidade-bote segundo a Ucrânia. Nune autoridade Syrah-Mossatutan, ataque Mises ne atinge iha centro-cidade e inclui área residencial Syrah no edifício administração regional. Negocedor Moscou, Vladimir Medinsky, espera ato debate quando barrapar a fundo iha negociação tirmai iha Belorússia. Entretanto, Zelensky afirma, barril ter se reter se negatac, Rússia tem que rapar a bomba ato nune negociação bela continua. Ucrânia ne ema liu rion Atosvalu nebe salva anho se combate ne, desde inicio invasão balunhalaiba Polonia na Romênia. Na Comissão Europeia iha ideia ato oferecer residência temporária bar refugiados Ucrânia. Imazem Borodyanka, cidade de Kiev, parte noroeste Ucrânia, havinhetan ataque bomba husi militar Rússia. Cidade de Kiev, Borodyanka, com medida quilômetro lima nulo nebe situa iha parte noroeste capital Ucrânia, apartamento bot hirak nebe, mag antes ne, ha furak cidade, agora saiuut no rahun, havinhetan ataque aero, bombardamento no artelare husi militar Rússia. Relaciono a acontecimento ataque husi tropa Rússia iha cidade de Borodyanka, Ucrânia, autora lokal informa, sedau kateneclaro katak morador hira magmata iha faten refere, tamba to agora ekipa resgate Ucrânia, sedau belehalo evakuosão. Além de ne, morador lokal husi cidade de Borodyanka informa baradio Free Europe, noradio liberte katak, sira plano ato husi faten refere, tamba domina ona husi militar Rússia. Mas que tropa Rússia domina ona iha cidade balon husi ucrânianu, mebe capital nação Kiev, nor cidade seluk na faten reten controlo husi ucrânianu, norrelaciono o ataque husi tropa Rússia, sedau ucrânianu rihung atos ressin makhalai sai ona husi nação, hodibuka faten seguro, principalmente refusia ba Polonia, non nação vizinho sira seluk. Analista husi militar ocidental Fyarkatak, plano batalha, Rússia nebe rápido, belhalo Rússia lakon iha batalha, se ela consegue hadau no domina hotu capital Ucrânia. Tamba força principal salto, comboio hotanke funu nebe barak, artilaria no apoio logístico hotu, jeta ninterrompe maka susi força militar, hostidão civil ucrânianu. Temos patrores, Dany Macron, programa Mundo Teto, e tesor mal fil-fale, edição turma e adeus. de recepção